Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a todos. Olha, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação da chapa Dilma Temer acabou provocando um esvaziamento natural do Congresso Nacional. Mas olha, a prisão do ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, assustou muito mais. É o terceiro presidente da Câmara que foi preso. Primeiro, João Paulo Cunha, depois Eduardo Cunha e agora Henrique Eduardo Alves. E o atual presidente também tem problemas. Rodrigo Maia está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e no futuro terá problemas ainda maiores. Esta é a situação política daqui da Câmara dos Deputados. Mas não é só isso, viu? Existe por aqui uma tentativa de se votar reformas polêmicas e importantes. como a reforma da Previdência Social, que está pronta para votação no plenário, e a reforma trabalhista ainda na fase de comissão no Senado Federal. Há uma tentativa de separar aqui o que é a crise e o que é a votação das reformas constitucionais. Agora, sobre separação, o presidente Michel Temer chamou hoje ao seu gabinete o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e os dois analisaram a situação política e jurídica dos poderes. O presidente está convencido de que há uma guerra entre poderes. Ficou assustado com a determinação do ministro Edson Fachin de resposta de 82 questões da Polícia Federal para o presidente Michel Temer em 24 horas. Olha, é uma prova difícil, viu? Quase um Enem para o presidente Michel Temer. As perguntas são no sentido de o relacionamento do presidente com os lobistas, o relacionamento do presidente com Rocha Loures e com Geddel Vieira Lima, e também com o ex-presidente da Câmara, o preso Eduardo Cunha. O ministro da Justiça chegou a dizer que a guerra entre os poderes já existe e está aberta. Uma demonstração, segundo ele, é exatamente este questionário, as perguntas ao presidente em tão pouco tempo. E aí ele diz que não se trata de uma pessoa, Michel Temer, mas uma guerra de instituições. O Supremo se fortalecendo cada vez mais aqui na Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto encolhido. E o Congresso Nacional simplesmente desaparecendo. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.